Oi, pessoas lindas! Tudo bom com vocês? Estou fazendo mais um vídeo aqui para o canal. Gente, já começa o vídeo no estacionamento do mercado, porque... Nossa, minha boca está branca. Vou ali fazer umas comprinhas que a gente está precisando, a Luísa está ali, ó. E hoje eu estou sozinha, gente. Infelizmente o Lucas está trabalhando, né? Estou triste que ele não está aqui com nós, né? Ele teve que trabalhar, não deu para ele vir folgar. E aí eu vou ali no mercado e depois eu vou lá para a minha mãe e vou gravar tudinho para vocês, tá bom? Ai, meu olho está ardendo. Mas é isso, gente. Já vai deixando o like. Gente, o mercado está um pouquinho cheio, então o que eu consigo gravar, eu gravo. E se eu não consigo gravar, vocês me desculpem desde já, mas é porque, né? Eu não posso ficar mostrando tipo o rosto das pessoas, porque tem gente que não gosta, né? Então, está cheio, né? Está cheio de carro aqui no estacionamento. Então, é isso, gente. Espero que vocês gostem do vídeo. Já deixa o like, se inscreve no canal se você é novo por aqui e não é inscrito. Compartilhe e comente também que eu amo muito. E é isso, bora para o vídeo. Gente, chegamos aqui. Aí estou levando a Luísa, ó, no carrinho. Está só eu e ela sozinha, gente. Então, vocês já sabem, né? É um trabalhinho, mas... Vamos fazer devagarzinho. E também não é muita coisa para pegar. Oi? É, gente, vou pegar um pacote de fralda para ela, que ela está precisando. Ó, o dela acabou. Vai pegar a fralda. Aí, gente. Eita. Ah, tá. Mudou a embalagem. Achei que não tinha. Mas não sei se eu pego a G ou se eu continuo com a XG, que às vezes a XG está vazando. E diminuiu duas fraldas também, aquela. Ah, vou pegar a G mesmo. Tem quatro a mais. E é o mesmo tamanho que ela está usando, na verdade. A fralda. Gente, eu vou calculando também para ver quanto que vai dar. E eu vou gravando e calculando o mesmo celular. Vamos ver se vai dar certo. Oi? Olha. Gente, vou pegar também sabão em pó. Vamos ver qual que eu vou pegar aqui. Eu gosto de usar o Tixam, ó. Daquele cor de rosa. Mas o brilhante também é muito bom, gente. E tem um... É um quilo e meio igual aquele lá. Acho que eu vou pegar desse de saquinho. Calma. Deixa a mamãe ler, filha. Mamãe tem que ler primeiro. Gente, troquei o saquinho de sabão em pó. Eu peguei do mesmo, só que de outra coisa. E aí... Agora eu vou lá para o pronto-corredor. Gente, aqui eu vou pegar o leite. Mas está muito caro o leite. Demais. Olha isso. Oi. Não é água, filha. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Não é água. Não é água. Não é água. Não é água, filha. R$7,00 uma caixinha de leite. R$7,00, que absurdo. Gente, peguei tudo aquilo ali já, ó. Mas eu nem consegui mostrar pra vocês. Mas quando eu chegar em casa eu mostro. Eu peguei tudo isso, mas a fralda da Luísa. Aí, gente, eu quero uma coisa, só que não tem aqui. Aí eu vou lá no outro mercado pra pegar, porque lá eu já vi, eu sei que tem. Não que aqui não tenha, mas eu não vi ali, né, exposto. E lá também eu já sei o preço, então por isso que eu vou pegar lá. E aí é isso, gente, por hoje. Agora eu vou passar no caixa e vou lá pro outro mercado. Gente, eu tô aqui na casa da minha mãe. Ela fez aqui macarrão. Ali tem carne moída pra fazer pastel. E aqui, gente, a gente tá fazendo uma... A gente tá fazendo uma lasanha dessa daqui, ó. Só que lá no micro-ondas, lá dentro, né, do barracão. E aí é isso, gente. Agora eu vou comer. O que que tem nessa panelinha aqui? Deixa eu ver. Ah, e ali tem carne, gente, ó. Galinhada. E aí... Eu vou comer agora, gente, ó. Gente, tamo aqui almoçando, ó. Vai dar três horas da tarde. Mas a Luísa tá comendo as galinhas, gente, ó. Porque eles ficam rodeando, tá vendo? A Ana vai entrar ali dentro pra ir comer lá na sala. A Ana vai entrar ali dentro pra ir comer lá. E aí... E aí... E aí... Então, meus amores. Cheguei em casa agora. Gente, agora são nove horas da noite. Nove é alguma coisinha. São nove e sete da noite. E aí... Eu vou mostrar pra vocês o que foi que eu comprei lá no mercado, tá bom? Não achei que foi muita coisa pelo valor, gente. Ficou cento e... Cento e noventa. Vou arredondar. Ficou cento e noventa. Juntando os dois, tá? Mas no outro mercado, gente, que não está aqui... Eu peguei um refrigerante... E a caixinha de bombom que vocês vão ver ali, tá? Que eu peguei no outro mercado. Juntando os dois ficou cento e noventa, tá bom? Eu achei que foi pouca coisa, né? O leite, gente, tá muito caro, né? Deu uma subida aí em todo lugar. Então, o leite tá... Tá, assim, bem difícil de estar comprando. Mas vocês vão ver agora o que foi que eu comprei. Gente, ó. Eu peguei a fralda da Luísa. Aí eu peguei a G. Porque ela vem em 34. E a XG deles... Eles mudaram a embalagem que vinha em 32. Agora tá vindo só 30. Aí eu peguei a G. Porque a G também serve nela, tá, gente? Eu só tinha trocado pra XG pra fazer o teste. Só que a XG, quando ela faz muito xixi, vaza. Eu acho que fica meio larguinho. Aí vaza. Então, ela tá usando... Ela vai usar a G. A Luísa, gente, ela é alta, mas ela é magrinha, né? Então, cabe de boa. Aí peguei um amaciante. Porque eu tô precisando, né? Pra lavar a roupa. Peguei esse sabão em pó. Depois, quando eu fui lá no outro mercado, gente, eu achei o do Tixam, que eu gosto, né? Do Tixam rosa e azul. Pelo mesmo valor desse de saquinho, né? De um quilo e meio também. Aí depois eu arrependi de ter pegado ali. Mas tá bom, porque o quilo é o mesmo, tá bom, gente? O preço tava o mesmo também. A diferença é que aquele vem na caixa e esse vem no saquinho. Só que eu prefiro o de caixa, porque eu acho que eu tenho mais controle, assim, na quantidade que eu coloco, sabe? Porque eu não uso medidor, não. Vai no olho mesmo. Eu até preciso comprar um medidor, gente. Pra ficar mais fácil, né? Pra não desperdiçar tanto. Aí, gente, peguei uma bandejinha de iogurte. Aqui eu peguei tomate. Peguei bastante tomate, ó, gente. Porque tava... Da outra vez que eu fui, tava 10 reais. Dessa vez tava 5. Aí eu aproveitei e pegar bastante. É, filha. Aqui eu peguei as bolachinhas da Luísa. Aí essa daqui, eu peguei da que eu sempre pego. E essa eu peguei essa daqui, ó. Que ela é a marca diferente, né? Só que ela tava 5 e pouco e essa daqui tava 8. E a de coco dessa também estava 8. Então, pra economizar, eu peguei essa. E essa daqui eu não peguei uma menor, porque só não tinha mesmo. É, filha. Deixa o sabãozinho pôr aqui, que depois a mamãe vai guardar. Peguei bananas. Aqui peguei chocolate, né? Que a Luísa queria chocolate e eu peguei. Aí eu peguei 2 leitinhos fermentados desse pra ela. Aqui peguei misturas. Eu deixei aqui, gente, na sacola, porque tá em cima do sofá, né? A mesa tá ocupada. Não quer mais? Aí aqui peguei 3 caixinhas de leite. Como eu falei pra vocês, o leite tá caro. Então, dessa vez eu peguei só 3. Agora que a Luísa desmamou, o leite ficou caro. Né, filha? Como assim, gente? Aqui, gente, peguei farofa. Aqui peguei 3 extratos, né? Tem mais um aqui, ó. Desse olé. E peguei um saco de lixo de 100 litros. Gente, no mercado foi isso que eu peguei, ó. Dá licença, Vi. Vem pra cá. Ah, você já tá arrancando o canudinho, né? Depois eu vou procurar no macho. Ó, foi isso aqui, gente, que eu peguei no mercado, né? Eu achei que foi pouco dessa vez, gente. Pelo valor que deu, sabe? Tem vezes que a gente vai aqui e pega bem mais coisas. E, gente, aproveitando que eu tô mostrando as coisas pra vocês. Vocês viram que eu fui lá na minha mãe, né? Não mostrei ela porque hoje ela não queria aparecer. Tem dia que ela quer aparecer e tem dia que ela não quer. Daqui quando ela não quer, não adianta, né? É, tava minha irmã lá, tudo, né? E aí, ela sempre dá alguma coisa pra trazer quando eu vou lá. E, oi? Aí, gente, ela me deu aqui fígado, né? Não sei se vocês gostam, gente, mas eu gosto. Bem fritinho, sabe? Oi, mamãe já vai abrir, filha? Um minutinho só. Deixa eu só acabar de gravar. Aí que ela deu... Ela deu... Ela deu um, gente, porque eu pedi, porque eu queria comer. Só tem um aqui, né? Porque eu pedi um só, pra mim só jantar. Só pra matar a vontade, faz tempo que eu não como. E aqui, gente, ó, tem banha de porco, né? Pra fazer comida. E aí, ela tinha duas vasilhas, assim, aí ela me deu uma, porque... Aquela hora que eu fui no outro mercado também, eu já ia ir, por conta que eu ia pegar essa banha, porque eu já vi que lá tem. Só que hoje eu fui e não tinha lá, né? E aí, eu fui na casa da minha mãe... Não, não, não pode parar de arrancar os canudos. Aí, eu fui lá na casa da minha mãe e ela tinha dois. Aí, ela pegou e me deu um, né? Que eu tinha comentado que eu queria comprar. Eu tava tentando achar, na verdade. E aí, como ela tinha dois, ela me deu um. E ela também me deu... Pó, filha, segura aí, que a mamãe já fura pra você. E ela também me deu, gente, laranjos. Sempre que eu vou lá, eu trago laranjas, né, gente? Ela me deu laranja aqui. Eu gosto, a Luísa gosta, então é muito bom. Então, vitamina C. E ela também deu essa abóbora aqui, ó. De fazer doce. Aí, gente, eu vou esperar o Lucas vir, né? Pra gente fazer. Porque daí eu vou lá no mercado de novo comprar coco ralado. Porque eu gosto doce de abóbora com bastante coco, gente. E eu vou esperar ele vir pra ele ajudar. Ou então, gente, eu vou esperar o Lucas vir. E nós vai lá na casa da minha mãe e faz. Lá no... Nós faz, monta um fogãozinho a lenha, sabe? Porque eu tô decidindo, né, se eu faço no fogão a gás ou se nós... Dá um jeito de montar um fogão a lenha e faz na lenha, né? Porque daí fica mais gostoso. Mas, enfim, eu trouxe. Até lá eu vou decidindo. Olha, ela mesmo furou, né, filha? Precisou nem... Mamãe furar pra você. É isso, gente. O vídeo foi esse. Não sei o tamanho do vídeo, se ele vai ficar curto logo, né? Sei, gente. Porque eu nem olhei aqui pra ver. Mas eu tô muito cansada. Eu fiquei lá com a minha mãe... O dia inteiro não, né? Porque eu cheguei lá e era... Três horas. Não, cheguei duas e meia, eu acho. Quase três horas. E aí eu fiquei lá até agora de noite. Agora é nove e sete que eu falei pra vocês. Eu acho que eu cheguei nove horas, gente. E aí eu já coloquei as coisas ali no sofá. Já vim mostrar pra vocês. Pra eu poder finalizar o vídeo. Né? Eu quero... Mamãe! Oi! É, filha. Abóbora. Abóbora. É, abóbora. Mamãe, abóbora. Eu, gente, quero fazer um vídeo pra vocês testando as panelas, né? Quero fazer o doce de abóbora nela. A gente quer fazer alguma comida. Eu tô decidindo entre duas coisas. Porque tem duas coisas aqui que eu quero testar já de início, né? Pra que dá aquela... Aquela... Gente, como que é o nome daquilo? Aquela vasilha maior, assim, que não é panela. Aquela lá, gente. Ó, tá vendo? Eu quero testar aquela. E eu quero testar esta daqui. Então, eu tô me duvidando de fazer duas coisas. E aí, gente, quando o Lucas vem de folga, a gente decide o que a gente vai fazer. E aí, eu gravo isso pra vocês, né? Porque eu tô esperando o Lucas. Eu também tô com medo. Eu tô esperando estourar. Eu acho que não, né, gente? Não estoura. Se seguir a regra tudo certinho, bonitinho, não estoura. Mas, gente, é isso. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Gente, fiz compra sozinha hoje com a Luísa. Não é fácil. A Luísa, ela tá na fase de pedir as coisas agora. Então, tudo que ela vê, ela quer. E se não dá, gente, nossa, ela vai pirraça. Mas, enfim, aí fiz compra sozinha com ela. Oi, meu amor. É, é. Aí, é isso, gente. Mas, enfim. Deixa o like nesse vídeo. Se inscreve no canal se você é novo por aqui e não é inscrito. Compartilha e comenta também que eu amo muito, ó. Beijos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.